E um... ... ... ... ... ... ... Obrigado, Chico! Obrigado! Quer falar primeiro alguma coisa? É, acho que seria bom, né? Fazenda Guiha Carlos Abe vai nos ensinar uma receita coreana, apesar de você ser de origem japonesa, né? É, é o seguinte, a gente serve essa salada aqui no nosso restaurante Shitakito E as pessoas gostam muito disso aqui, mesmo quem não gosta de repolho, gosta dessa salada Aham Fica muito bom Isso aqui na verdade é uma receita que minha mãe passou pra gente E ela fazia aqui, na época que ela tava aqui, ela fazia mau sucesso com essa... Dona Mitsuko Dona Mitsuko, é Que não conhece E ela faz com esse repolho Então tá, você vai pegar uma cabeça assim de repolho, né? Vamos tirar essa parte que tá afetada aqui Tira a parte ruim Então vamos mostrar a mágica de fazer gostar de repolho a quem não gosta É, exatamente Amanhã nós vamos confirmar pra ver se é gostoso mesmo Porque essa receita demora um dia pra ficar pronta, é isso? É, é melhor você fazer de um dia pro outro Aham A gente vai tirar esse miolo, né? A parte dura, retira então É, a gente tira essa parte aqui ó Tá vendo? Isso aqui sai fora Aham Tá É um prato muito fácil de fazer, muito fácil E um... agrada a todo mundo Isso que ela... isso que é interessante Ai, com um pedaço assim, eu pensei que você ia cortar fininho Eu tava me perguntando como... E aí ó Com essa faca você ia fazer isso E aí ó... O que que a gente faz? Desencolha ou repolha? É, a gente quebra, quebra ele, né? Quebra, quebra Quebra Bom, nós não falamos de ingrediente ainda, né? Repolho e sal É, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou... é... vou deixar ele curtindo no sal Uhum E aí ele vai ficar até amanhã Vai sair um monte de água Vai soltar a água É Então a gente... essa receita é feita com repolho cru mesmo Mas... Ele vai ficar... ele vai... no final ele vai ficar com um aspecto Como se tivesse... como se tivesse sido cozido Uhum Por causa do sal, né? Mas na verdade o que que vai aqui? Nós vamos colocar... gengibre Hummm Alho, né? Bastante alho Não é coreano, né? Pra coreano é bastante alho Vamos usar sake Oh, sake É, nós usamos sake Vamos usar vinagre E óleo de soja Óleo de soja É Azeite e heresia aí E um pouquinho de açúcar Uhum Um pouquinho de açúcar E só que isso tudo vai amanhã Isso Ô caro, você aprendeu a cozinhar com a sua mãe, não? Algum... sim, algumas receitas sim Porque minha mãe fala um negócio, sabe? Oi Minha mãe fala um negócio certo Ela... você pergunta a receita pra minha mãe Você viu que ela não fala? É Ela fica... não, isso aqui é mais ou menos Coloca assim, coloca assim Não Não, mas eu entendo ela É Porque... Não tem medida Ela fala, não tem medida Tem sentimento, né? É Mas... mas a... mas realmente a culinária... é... você tem que... você tem que conhecer os ingredientes que você está trabalhando, assim, por exemplo, o volume disso aqui E você tem que... na hora que você coloca um sal, por exemplo, você tem que perceber se você está colocando muito ou pouco Você tem que ter essa noção Eu também estou por esse caminho É Aquele negócio de quantidade exata É É... é muito complicado, né? É... e aí... isso aí é só a prática, né? Você faz cozinhando uma vez, duas vezes Só a prática, é verdade Aí você vai pegando noção Aí você sabe que... se você colocou pimenta demais ou menos, se você colocou muito açúcar ou muito sal Você já começa... Na próxima receita você corrige, né? Daí se não estiver bom E aí você... aí você não erra, é importante não errar no tempero, né? Então vocês prestem bem atenção Esse repolho, ele devia ter o quê? Um... dois quilos, mais ou menos, né? E ele vai botar um tanto de sal, que eu não sei quanto é ainda Mas vocês vão perceber agora Não e... Você não vai quebrar o galho? Não E aqui... e aqui o sal é engraçado Sabe como é que a gente sente o sal aqui? Não é pondo na boca É na mão Ah, o quanto que age? Como que é? É, você vai ver Eu ouvi A gente percebe na mão As cozinheiras que eu ensinei a fazer isso aqui Eu falava assim, ó, agora põe a mão aqui e sente o sal Ah, é? Essa é nova pra mim Põe a mão e sente o sal Você sente o sal Mas é verdade Você sente o... você sente o grânulo do sal, entendeu? Você sabe se você botou o excesso ou não Então tá bom Vou acreditar no... Ó, olha aqui, ó Tá vendo? Ah lá, vamos ver o quanto que ele põe Ele vai pegar com a colher É, eu fui analisar aqui a quantidade que tem Uma colher de sopa Meia colher de sopa ele põe Dois O que que a salmão tá falando? Ainda falta sal Falta sal Você não sente o... Ah, você tem que começar a sentir os grãozinhos, é isso? Ó, você sente esse sal na mão Entendeu? Agora deu uma colher cheia de sal É Sal rosa, né? Que é diferente daquele sal... É, eu tô usando aquele sal... como é que chama? Sal do Himalaia É Diferente daquele sal refinado 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 Porque o refinado você não vai sentir o grão Você não sente, é? É Aqui você sente o sal Ó Ainda... Ainda tá faltando sal Ainda tá faltando sal Ainda tá faltando porque não tá sobrando grãozinho na sua mão É, tá só... ainda tá faltando sal Uma colher e meia de sopa, ó Senta ou sobremelho? Um desse aqui Sopa, né? É sopa, ó Mas é um prato que você vai fazer uma vez Aí você vai ver como é que fica, né? É, daí você puxa mais pro que você gosta, né? É, e com a prática você vai ver Eu tiraria vinagre, por exemplo Mas não tô pedindo pra você fazer isso, não Não, mas porque você não gosta de vinagre? É, eu... Você sabe que vinagre pra mim Ele tem sabor de comida que... Confunde com comida que já tá estragando, entendeu? Ah, é? É Cara, você acredita que eu coloco vinagre até no feijão? Até no feijão? É, questão de gosto, né? Mas é porque eu gosto de... Você gosta desse sabor? Assim, de um pouquinho ácido na comida Aham Não muito Ah, o limão, se fosse limão eu gostaria mais do que se fosse vinagre, é? Ó Não tá mais então É, agora já tá bom Quase duas colheres de sopa Parece ser bastante sal, né? Mas não se preocupa não Então, depois você joga fora o líquido, é isso? Porque ele vai soltar... A verdura vai soltar o líquido É E vai levar o sal E o líquido você joga fora ou não? Sim, joga fora Ah, tá bom, claro Porque senão ele vai ficar muito salgado Muito salgado, é Então pode ficar tranquilo que ele vai... Ele não vai ficar... Então ela vai dormir aí umas 12, 15 horas, né? Ah, vou botar um pouquinho Acho que deu duas colheres É, por aí Sal a gosto Eu gosto de escrever nas minhas receitas Sal a gosto E aí cada um tem o quanto acha Aí ó É isso, tampa Aí eu vou deixar assim Ah, você dá uma peitada É pra ele ter bastante contato com o sal, né? E vou deixar assim Deixa até amanhã Ele vai formar água Aí depois eu ponho numa escorredeira E vai escorrer Uhum Dá pra comer pura essa salada Ou ela é boa pra acompanhar a coisa? Não, pura Bom também? Tem, ótimo Você vai ver que delícia que vai ficar isso aqui Ok, então até amanhã o seu carro É, amanhã a gente continua Termina Tá? Olha aqui Legal, obrigado Eu acho que tá bom Pronto É isso? É O saque era pra ver o bebê Ah, mas não vai na receita? Olha o caso Você me enganou então, hein? Mentira, né? Tá brincando Jota um pouquinho de saque Pra quebrar um pouquinho Então, Carlos O repolho ficou no sal Porque é umas Umas quinze horas, né? É, na verdade é o seguinte Eu deixei de um dia pro outro Mas você pode fazer no mesmo dia Aham Ele tem que soltar a água E dar essa murchada aqui, tá vendo? Uhum Aí murchou assim já tá bom Legal Aí você vai deixar escorrer, ó Olha aqui, ó Belezinha Tá? Então, aí nessa panelinha Você misturou Alho, gengibre, vinagre, óleo, açúcar e saque Isso Tem mais alguma coisa? Não, só isso Agora vai pro fogo Agora vai pro fogo até? Até ferver Até ferver Isso Não tem fogão de lenha Vai no gás mesmo, né? Não tem fogão de lenha Vai no gás mesmo, né? É forte de sabor, né? É Mas é Assim Parece forte Porque você colocou Alho, gengibre, né? É Mas como eu vou dar essa esquentada Ele vai quebrar Aham Vamos ver É É Deixa ferver bem É É Bastantinho Eu pensava que era só abrir verdura Ó Já dá pra ir Vamos lá E aqui tem que ser rápido, né? Já É Pra ele Pegar o Sabor Tá pronto pra comer isso, hein? Tá pronto, mas é o seguinte Quanto mais ficar curtinho Nós vamos deixar até o horário do almoço Que vai daqui a umas 3, 4 horas Pra curtir bem Aí que vai ficar É Mas esse prato aqui, na verdade Depois que você faz isso O melhor mesmo fica no dia seguinte Ah é? É Porque aí ele pega bem o sabor Entendeu? Dia seguinte Quer dizer que eu vou comer meia boca hoje, né? Mas vai ficar bom Vai ficar bom Tá meio rolando Não, pode ficar tranquilo Aí ó Pronto É isso aí Parece que tá cozido, né? É E aí, cobre e deixa aí É, deixa assim Deixa curtir Ok, Carlos Então aqui nós estamos no... Como é que chama esse lugar aqui? Aqui é o restaurante Shitakito Shitakito É, da Eco Fazenda Guirra Pra provar que tem Shitak aqui ó É a próxima receita É Mas agora nós estamos aqui para experimentar a salada coreana É De repolho Isso mesmo Que já ficou umas 3 horas aqui marinando, né? Isso E eu vou dar a câmera pra você E você vai me filmar Olha lá, Carlos Vamos lá Tá aparecendo eu aí? É, sim Tudo sob controle? Tudo certo Bom Vamos ver Carlos, eu sou daqueles que fala a verdade, viu? Pode falar a verdade Então você se prepara aí Oh, o cheiro é gostoso Parece até que tem maçã aqui Ah, é açúcar Cara, ficou bom Ah, isso que eu gosto É um cara sincero Verdadeiro Ó, se tivesse ficado ruim eu falo assim Olha, acho que podia ter colocado um pouquinho de alguma coisa Mas tá perfeito, cara Ótimo Que legal Mas ó, isso aí fica ótimo no dia seguinte Porque esse tempero vai pegar ainda mais Então eu vou levar um pouquinho pra minha casa Não, opa Pode levar Olha a quantidade que a gente fez aí Carlos, ó Eu vou falar que eu tô surpreso Porque eu não esperava esse sabor Eu pensei que ia pinicar um gosto de vinagre na minha boca Então, mas sabe porque que eu coloco isso aqui? Exatamente pra quebrar um pouquinho o vinagre Entendeu? Vocês colocam muito vinagre e fica muito ácido Hum, cara Ó Legal Esse prato é ótimo Esse prato faz um sucesso aqui na cozinha No turismo Quando a gente faz turismo Todo mundo pergunta a receita Ah, como é que foi feito? Agora vocês tem a receita Tá uma delícia Façam nas suas casas Vocês vão adorar É E quando vocês vierem visitar a Fazenda Guerra Se tiver comida aqui vai ter isso aí É Sempre tem Sempre tem, não? Sempre a gente faz Não quero fazer promessa falsa Não, não, sempre a gente faz Sempre vai, né? É, porque isso aí é garantia de sucesso Se você fizer isso, por exemplo, num churrasco Nossa, o pessoal adora Porque sempre churrascos, né? Só a carne, só a carne Você tem que ter uma saladinha, né? Você faz um desse daí? Carlos, se você me conhece Eu gosto de dar palpite, mas nessa receita Eu não vou dar palpite porque tá ótima Ótimo Maravilha Óh Obrigado, Chico Obrigado É Então aqui a gente passando assim Vamos colocar Ficou curto, hein? O que eu vou fazer? Ficou curto Ficou curto Mas sei que assim Vou fazer uma eponação Vou nunca vi dentist Ficou curto Office Legenda Adriana Zanotto